Se um homem, uma vez sob o sangue, sente medo de que Deus não vai cumprir a sua palavra. É um insulto a ele. Diz, Jeová, talvez esta seja a tua palavra, mas não sei se está certa ou não. Que vergonha! Ora, uma vez sob o sangue, ele disse, eu sou o Senhor que te sara, eu creio nisso. Isso é tudo, não o insulte. Ele disse, aquele que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Eu creio nisso. Uma vez que venha sob o sangue, tome a sua palavra para qualquer coisa que ele diz. E todo crente, aqui está, entenda. Todo homem ou mulher que uma vez tenha sido trazido sob o sangue de Cristo. Todo medo e condenação se foram. Então, ele crerá que cada palavra que Deus escreve na Bíblia é a verdade. E agora, olhe e compre de mim colírio para seus olhos. Oh, que coisa! Compre um guento de mim, que ele abrirá os olhos ao que está acontecendo ao nosso redor. Oh, Deus! Oh, Deus! Eu gostaria de ter algum jeito que eu pudesse chegar à igreja a ver. Oxalá eu tivesse uma maneira de fazer que a igreja visse isso. Oh, sábio! Compre um guento. Sábio é um óleo duro, e o óleo é o Espírito Santo. O unguento é um azeite espesso, e azeite é o Espírito Santo. Deixe-me untar seus olhos. Para que você veja que eu sou o mesmo ontem, hoje e eternamente. Para que veja que as promessas que eu fiz para os últimos dias estão aqui. Compre de mim um guento.